É uma grande honra para mim receber este prémio mais elevado da Claxo. Antes de mais, a Claxo é uma grande organização, respeitada internacionalmente, como uma das maiores federações de centros de investigação na era das ciências sociais no mundo. Porém, é uma rede extraordinária entre centenas de centros de investigação, milhares de projetos, milhares de publicações. É também a organização que tem talvez a melhor biblioteca virtual do mundo neste momento, na área das ciências sociais, sobretudo com atenção aos problemas da América Latina. Portanto, é uma grande honra e também pelo facto de estar numa companhia extraordinária, não só de políticos, que muito admiro e estimo, mas sobretudo de colegas. Colegas que são, alguns deles, um pouco mais velhos que eu, considero os meus mestres. São apenas um pouco mais velhos, mas eu considero que sejam os meus mestres, como sejam Pablo González Casanova, Roberto Retamar ou Aníbal Quijano. Por isso, é para mim uma grande honra, exatamente, por esta grande organização e por ser o prémio mais importante desta Claxo. Por que a mim? Bem, eu tenho realmente, desde a minha tese de doutoramento, que realizei fazendo pesquisa de campo numa favela do Rio de Janeiro, até hoje tenho tido realmente uma presença constante na América Latina, primeiro no Brasil, depois em muitos outros países, onde fiz trabalho de campo, na Colômbia, na Bolívia, no Equador, e, portanto, e além de mais, intervenção também científica em muitos destes países. Além disso, tenho estado solidária com as lutas sociais dos povos, das classes vulneráveis, dos povos indígenas, das populações afrodescendentes, dos trabalhadores, dos camponeses. Tenho estado nessa luta, obviamente, que fui um dos impulsionadores do Fórum Social Mundial, onde também, de alguma maneira, todo este continente se mobilizou e, portanto, eu penso que talvez seja esse o reconhecimento do meu trabalho, as minhas muitas publicações que estão disponíveis por todo o continente, disponíveis em espanhol. Talvez seja por isso e também pela continuada colaboração, o facto de eu, neste momento, por exemplo, estar a dirigir um curso sobre epistemologias do solo, com a colaboração das minhas colegas, a Maria Paula Menezes do Centro de Estudos Sociais e a Carina Vida Seca, da Universidade de Buenos Aires, e, portanto, são as minhas colegas que também continuamos com esse trabalho intensamente. É, portanto, para mim, uma grande honra. E aí, portanto, para mim, uma grande honra. O que é isso?